e no circuito esquematizado a seguir calcule a resistência equivalente em a entre os pontos a e b bom nós temos um circuito aqui com várias resistências ele quer a resistência equivalente gente como que faz para resolver um circuito desse vamos lá vamos usar nosso esquema de cores olha só tudo que tiver na mesma cor tem o que mesmo potencial certo então eu posso já de cara eliminar o sete e o três porque estão com a mesma ddp a mesma tensão a diferença de potencial então esses dois já vão ser eliminados e aí eu continuo pintando ó esse aqui aí chegou a resistência outra cor agora achei esse daqui outra cor esses caras estão com cores diferentes estão em série ó que legal beleza fechamos então olha só então para resolver isso daqui que a gente vai fazer pintamos toda o cara certo agora ficou legal lembro que o verdinho ali um roxinho aqui agora sim tá vendo ó vermelho verde é aqui ver vermelho amarelo esses cara a corrente que começa aqui passa é a mesma para eles a corrente quando é a mesma significa que esses resistores estão em série resistores em série a gente soma certo então eu vou somar 2 mais mais 5 mais 3 que vai ser igual a 10 10 ohms então galera que que vai ficar vou colocar 10 agora aqui certo e aqui em cima só vai sobrar o 10 ohms daqui certo que estão em paralelo 2 resistores iguais em paralelo como que a gente resolve lembra das manhã esses dois são iguais eu não preciso multiplicar em cima e somar embaixo eu basta dividir eu tenho dois resistores eu pego 10 dividido por 2 se fosse 4 resistores né eu pegaria o 10 são iguais né se for todos iguais eu pego 10 dividido por 4 mas aqui só 2 eu pego 10 dividido por por 2 então fica 5 beleza gente não é que toda vez tiver resistores iguais não precisa não só pegar e dividir por um número de resistores bom então 10 paralelo com 10 vai ficar o que 5 e aí olha que temos no final então três resistores em série agora fica fácil calcular né só basta somar somando eles vamos ter e aí a resposta de a e b nós temos aí 10 ohms que é nosso circuito equivalente beleza galera show de bola vamos lá então pessoal exercício 5 vamos lá em cada uma das associações abaixo temos três resistores iguais de resistência 11 ohms uma fonte mantém entre a e b uma ddp de 330 volts aí nós temos a situação uma situação 2 situação 3 né então vemos aqui a intensidade da corrente nas associações vale respectivamente então como que a gente faz galera para achar a corrente olha só na situação 1 estão todos em série né então nós temos aqui ó potencial de a potencial de ser potencial de de potencial de b então isso aqui estão todos em série então eu posso simplesmente somar como são todos iguais a 11 então isso aqui vai dar 33 certo então aplicando aí a a segunda lei de ohm o que que a gente vai fazer a gente vai botar a tensão o que é 330 volts e vamos colocar aqui a resistência equivalente desse circuito que é estudado pela soma beleza então vamos ter aí 330 é igual a 33 vezes e isso vai ser igual a quanto gente passa para lá dividindo e vamos achar aí uma corrente de de 10 amperes ok então o que que eu fiz aqui primeira coisa só mei 11 mais 11 mais 11 deu 33 que é o equivalente substituir na primeira lei de homem aqui que é o igual a r vezes e certo então ficou 330 é igual a 33 vezes e passo para o outro lado nós vamos ter uma corrente de 10 amperes e vamos ver agora a situação como vai ser a corrente no circuito 2 que está em curto-circuito e repara que eu colocando o ponto aqui ó o potencial que está em a é o mesmo potencial que está aqui ó então essa resistência gente ela não vai contar qual vai ser o resistor equivalente aqui vai ser 11 mais 11 só vai ser igual a 22 então no segundo caso a gente vai ter aqui ó 330 que é a tensão agora vai ser 22 multiplicando e passa para lá dividindo e a gente vai ter uma corrente de 15 de 10 amperes show de bola vamos lá então para o terceiro caso no terceiro caso se você colocar o potencial de ar agora aqui é igual a este aqui ó então essas duas resistências aqui ó não vão acender ok gente elas não vão acender porque estão com o mesmo potencial só temos essa resistência aqui ó então o resistor equivalente nessa associação vai ser igual que 11 então vai ficar 330 é igual a 11 vezes e 3 passo para lá dividindo logo gente a resposta disso daqui seria a letra é 10 amperes mais 15 amperes depois 30 amperes então é assim que a gente resolve uma questão como essa de abençoo os péssimos que haverá o mesmo Marcos Selfie é igual que na jornada eu acho que ela tem que ser esse tipo durado crescendo por33 e 2 só simponiza você pode nascer de um a gente vai ser igual que ela tem que estar lá no meu amor é a gente vai ter um tempo dado é isso e ja eu vou te dar a leir em que é isso e eu vou te dar a leir em que a gente vai ficar de 130 amperes eu vou te dar um tempo para o segundo lugar eu vou te dar o tempo de montagem assim que é isso e eu vou te dar um tempo para então e eu vou te dar um tempo pra ver a gente ter um tempo para você